Bom dia, meninas! Terça-feira, 5 de dezembro. Estou eu aqui, são nove... nem sei, agora deve ser umas nove e vinte, por aí. Cheguei agora da academia, fui treinar às sete da manhã, fiz uma aula de fitilense, fiz musculação. Tá aqui, ó. Prontinha. Aí agora já passei no mercado, fui comprar alguns leguminhos pra não faltar, né? Comprei berinjela. Gente, limão. Como o limão aumentou de novo, né? 6,40 o quilo. Banana, limão, berinjela e tomate. Mais tarde fazer o almoço. Vou até tirar o franinho aqui do freezer, porque a pessoa tem que ficar... Ah, porque a pessoa andou muito destacada, ficou bem... Deu uma subidinha na balança, gente. Então, é isso. Vou filmar mais um dia pra vocês, vou tomar um banho primeiro, aí eu vou tomar café e aí eu filmo mais do meu dia pra vocês. Hoje eu tô de folga, a casa não tá tão suja, então hoje vai ser um dia light, né? Então, até daqui a pouco. Prontinho, meninas. Vim mostrar meu café da manhã. Meu café da manhã vai ser ovos, pouquinho de café com leite e kefir com cereal. Então, meu café vai ser só isso aqui e aí mais tarde eu almoço, quando der fome só, né? Então, bora lá. Tô até meia fraca. A gente fica muito tempo sem treinar, quando eu volto a treinar, ainda treina pesado, aí fica, dá uma pequena fraqueza, mas é isso. Tô feliz que eu tô voltando na minha rotina. Então, até daqui a pouco, meninas. Meninas, voltei. Não me julguem. É a minha cara. Depois daquela hora, eu tomei café e dormi, gente. Comecei a ver os snaps da nutricionista que eu sigo e eu dormi. Acordei meio de pouco, assustada com a hora, mas eu dormi porque eu tava muito cansada, então, sem neura. Agora eu vou começar a fazer as coisas aqui e vou filmar pra vocês. Começar pela minha cama. Vou tirar a roupa de cama, vou trocar, né? Essa roupa de cama que tá aqui e o resto das coisas. Nossa, agora já é uma hora, porque aí eu já coloquei roupa na máquina, tomei um golinho de café preto, sentada, pensando no como é que eu ia começar. E bora. Hoje eu tomei a molinha. Acho que é porque pra acostumar a voltar no ritmo, né? Da academia. Mas logo eu já tô no ritmo de novo. Mas bora confirmar pra vocês o meu dia. O bom é que vocês me estimulam a tá fazendo. Então, trocar essa roupa de cama, tirar o pozinho, varrer. Então, bora comigo. Tchau, tchau. 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 Meninas, achei que tava filmando, eu não tava, mas eu já tirei. Ó, tô até descabelada, até suei pra tirar o pó da sala. A sala é o lugar mais difícil que tem pra tirar pó, porque é muito cheio de coisa, mas já tirei pó de tudo. Já varri. Os dois pequenos tão ali, ó. Ó. Já limpei ali o cantinho deles. Agora, no quarto e na sala, você volta a passar pano mesmo. Vai lá pro quarto do filho. Bora lá. É, não tô fazendo patina não, tá, gente? Eu só tô mantendo a limpeza mesmo. Tirando pó, varrendo, passando pano. Aquela pra deixar a casa sempre limpinha e cheirosa. Então, bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto